Teu mal é comentar o passado Ninguém precisa saber o que voa entre-nos-tô O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos venham trastornar O nosso destino O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Primeiro preciso julgar pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pôde viver sem ela Para o nosso mal não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Teu mal é comentar o passado Ninguém precisa saber o que houve entre-nos-tô O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos venham trastornar O nosso destino O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Primeiro preciso julgar pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pôde viver sem ela Para o nosso mal não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Para o nosso mal não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião